Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Tá certo, Gui, e agora, Série B, Vitória. Vamos falar de Vitória, o clima mudou entre os torcedores do Vitória, com esse resultado super positivo no Barradão. Agora, o Genil vai ter problemas pro próximo jogo, viu? Tem uma par de gente no departamento médico, tem jogador suspenso. Vamos ver como é que ele vai acertar esse time hoje, inclusive. Mais tarde, estarei lá no Barradão pra acompanhar esse treinamento, esse último treinamento antes do jogo contra o Coritiba. A impressão do torcedor já é outra. Acredito que não vai descer pra Série C, não. Tenho plena certeza que não vai descer. Pelo menos, por enquanto, escapou. Embora ainda esteja ameaçado na 16ª posição. O 3x1 sobre o Oeste, no retorno ao Barradão, deu um novo ânimo. Foi a primeira vez que o Vitória ganhou na Era Geninho. Só que o desempenho do time dentro de campo já vem sendo elogiado a algumas partidas. Principalmente na criação de jogadas. Embora tenha empatado com o Atlético Goianiense Esporte na Fonte Nova, nos dois jogos, o Vitória teve oportunidades pra vencer. Com a chegada do novo técnico, tá se trozando. Manter a seriedade, o Geninho é um treinador muito sério, muito competente, com experiência. Então acho que a gente vai passar por esse momento difícil logo. Quem também tá com moral é o lateral esquerdo Thiago Carleto, que fez uma boa estreia e é nome certo pra enfrentar fora de casa o Cuiabá na sexta-feira. Assim como o Jorge Caicedo, autor de dois gols na partida passada. Ele é aquele jogador que fica esperando a bola sobrar ali pra matar, entendeu? Então é um jogador que o Vitória tem que apostar jogando com a camisa nova, jogando na frente, eu acredito. Os outros dois atacantes, o Wesley e Felipe Garcia, estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e não viajam para o Mato Grosso. Pelo menos, o Vitória ganhou um bom reforço, o otimismo. O Vitória não é time pra estar na Série C, então tem tudo pra escapar da zona. Manter a seriedade, o Geninho é um treinador muito sério, muito competente, com experiência. Então acho que a gente vai passar por esse momento difícil logo. Torcida confiante no Geninho, mas ele com muitos problemas, como você falou. Difícil mesmo tá a vida dele pra escalar esse time. Coloca aqui o time de outsiders, de fora de jogo. Bom, vou começar aqui com o Capa, né, que tá com uma lesão no adutor direito da coxa. O Rodrigo Andrade com um trauma no pé. Danilo Ribeiro já falou aí na reportagem, né, da suspensão do Wesley e do Felipe Garcia. Felipe Jadói teve um entorce no tornozelo, inclusive antes do jogo, né, do contra o Oeste. Jogou o primeiro tempo meio que num sacrifício e depois acabou sendo substituído. Falei do Wesley e do Felipe Garcia, os dois com o terceiro amarelo não jogam. E o Rui também segue fora, vetado pelo Departamento Médico. Então são aí, ó, seis desfalques. Dá pra dizer aí que o Rodrigo Andrade foi no antepenúltimo jogo também. Então os jogadores estão sempre aí no time principal do Geninho. Desfalques importantes, vamos ver hoje, nesse último treinamento. Deixa eu retificar aí, eu falei Curitiba. Esqueça Curitiba. O jogo é na Arena Pantanal, amigo. Não tem nada a ver com o Paraná, tá bom? Contra o Cuiabá na Arena Pantanal. Esse jogo contra o Vitória. Então, recado dado, amanhã e no Globo Esporte também detalhes sobre esse último treinamento do Vitória antes do jogo. Recado dado, amanhã e no Globo Esporte também detalhes sobre esse último treinamento do Vitória antes do jogo. Vitória, 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 Vitória.